Música 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 Iniciamos essa edição falando da reforma do aeroporto internacional Eduardo Mendes. Entre as novas informações, a Elisane Peixoto está lá em frente ao aeroporto. Nota de Esclarecimento Infelizmente tivemos um problema durante a nossa transmissão. Nossos técnicos já estão trabalhando para a normalização do mesmo. Em instantes voltaremos a transmitir o nosso telejornal. Para manter você telespectador bem informado, desde já agradecemos a sua audiência e compreensão. Agradece toda a nossa direção. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho